Com as primeiras informações que a presença militar já ameaça por esse homicídio aqui? Com esse homicídio, aparentemente, a menina que foi assassinada aí, assassinada, ela estava vigiando o filho da autora. Aí a autora ficou a noite inteira na gandaio, aí chegou aqui de manhã querendo pegar o menino, parece que a vítima viu que ela estava drogada, aí não entregou o menino. Aí parece que começou a luta entre eles, aí embirando os mortos, tudo, quebrando. Aí a autora deixou uma facada no peito dela na altura do coração e matou a mesma, e feriu os filhos dela, feriu os meninos. E a polícia já tem a suspeita então, já sabe quem que essa pessoa matou, quem cometeu esse crime? Já tem a suspeita, a irmã dela já está presa e conduzida ao DP, que ela esteve no local aqui, inclusive furtou o celular da vítima, e a autora está nessas boca de fumo aqui, mas logo vai ser encontrada. Sim, né, gente?